Olá, crianças! Hoje, as nossas atividades, elas serão de português. E elas estão aqui, ó, nesse livro. Livro Marcha Criança Linguagem. Vamos lá, meus queridos alunos? Cada um pegando o seu livro. Meu querido Maternal 2, vocês estão bem? Hoje, nós vamos fazer as atividades do livro Marcha Criança Linguagem, página 20 e 8. Eu vou ler para vocês o que pede o exercício. Cubra os pontilhados e emite os sons dos instrumentos musicais. Para essa atividade, vocês irão precisar de lápis de lição, borracha e apontador. Lembrando que é necessário deixar a ponta do teu lápis bem apontadinha. E a borracha, vocês usarão caso necessite. Se fizer alguma coisa errada, pode apagar e recomeçar. Lembrando que a forma de pegar o lápis é esta daqui. Vamos lá? Vamos começar cobrindo o pontilhado. Afastar um pouco a mão para vocês enxergarem melhor. Vamos aqui, ó. Vamos cobrindo todo o pontilhado desta imagem. Juntando pontinho a pontinho. Juntando todos os pontinhos, unindo os pontinhos. Vamos. Se necessário, pode apagar e recomeçar. O importante é que a atividade fique bem bonita e bem caprichada. Tem esse espaço aqui. Pronto. Que instrumento musical é esse? É o piano. E como que o piano faz? Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Plim, plim, plim. Muito bom. Vocês imitaram direitinho daqui. Eu ouvi vocês imitando o pianinho. Agora, nós vamos aqui nesta imagem. Vamos fazer bem bonito. Unindo todos os pontinhos. Que instrumento musical será esse? Vocês já imaginam qual é esse instrumento musical? Vamos lá. Vocês estão conseguindo, crianças? Olha o que virou. Um tambor. E o tambor? Qual que é o som do tambor? Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Agora, crianças, nós vamos aqui, ó, nesta imagem. Vamos cobrir os pontinhos desta imagem e descobrir qual é esse instrumento musical. Vamos cobrindo todo o pontilhado para descobrir qual que é esta imagem. Que instrumento é esse? Que instrumento é esse, crianças? Exatamente. É um violão. E qual que é o som do violão? Dão, dão, dão. Dão, dão, dão. Dão, dão, dão. Um violão. Agora, nós vamos aqui, cobrir o pontilhado desta imagem. Já sabem qual que é esta imagem? Vamos lá, cobrindo. Opa! Aqui saiu um pouquinho fora do traçado. Vamos apagar. Vamos apagar. E começar novamente. Cobrindo aqui também. Ó. Já tá ficando, já dá pra ver um pouco o que que é. Alguém já sabe o que que é? Pronto. Cobrir todos os pontinhos. E vocês sabem que instrumento musical é esse, crianças? Uma sanfona. E qual é o som da sanfona? Da sanfona? Nhê, 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 nhê. Isso aí, crianças. A nossa atividade de hoje terminou e fica aqui o meu abraço apertado e um beijo do coração de vocês. Tchau, tchau!